Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada aí olhando para mim A conversar com o chegado bem do meu lado Me encorajando a chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça a pontinha do meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ele está Fala pra ela! Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me tirou Que me tirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me tirou Que me tirou o cabeção Que me tirou Galera show! E eu pensei nela Reclatinha a luz no sol Os olhos dela indicavam a direção Cabelo ao vento Meus olhos sempre atentos Seus movimentos que me tirou Que me tirou o cabeção Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo sobre essa condição Dessa história de me tirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me tirou Que me tirou o cabeção Um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me tirou Que me tirou o cabeção Que me tirou Que me tirou o cabeção E um jeitinho de falar que me tirou o cabeção Que me tirou o cabeção Que me tirou o cabeção E um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me tirou o cabeção Um rosto lindo e um rosto lindo e um sorriso encantador E um jeitinho de falar que me tirou Que me tirou o cabeção Que me tirou Que me tirou o cabeção E um jeitinho de falar que me tirou o cabeção